Salve, salve galera, por Catalvão Teixeira, S2 Esportes, esse motivo de estar por aqui é explicar, tirar algumas dúvidas que estão acontecendo sobre o que é preciso para competir no motocross de Aquirais 18 e 19, Aquirais-Ceará 18 e 19 de julho, próximo final de semana, então tem muita gente em dúvida se é preciso estar licenciado, se corre sem estar licenciado, então a resposta é a seguinte, é necessário estar licenciado, mas quem ainda não fez o seu licenciamento 2020, que ainda não está filiado a alguma federação em 2020, poderá fazer uma filiação provisória apenas para este evento, então vai pagar uma taxa de apenas 15 reais, uma taxinha de 15 reais e poderá competir, fazer as inscrições e competir na etapa de Aquirais, é o seguinte, essa etapa ela é supervisionada pela CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo e pela FCM, Federação Cearense de Motociclismo, então essa taxa você vai pagar apenas uma vez, se você fizer três inscrições, por exemplo, num evento, então você paga só 15 reais e está apto para competir nas três categorias, beleza? Então apenas 15 reais é uma filiação, um licenciamento provisório para que você participe desta etapa, se você ainda não está licenciado, na temporada 2020. Então o custo de apenas 15 reais, além do valor da inscrição, que ela está prevista antecipadamente 75 reais, no dia 100 reais. Então você vai pagar só apenas 15 reais e você está apto a participar do evento de Aquirais, que é um marco na história, né? É o primeiro evento pós-pandemia, primeiro evento pós-pandemia, do Nordeste, do Brasil e da América Latina. Então é um evento super importante, acontece em um próximo fim de semana, 18 e 19 de julho, S2 Esporte fará total cobertura, vai estar coladinha por lá, já está arrumando as malas para viajar, até quinta-feira eu já estou no local do evento, já estarei em Aquirais, certo? Para fazer a cobertura desse grandioso evento e também está marcando aí a homologação da pista, que em outubro, 17 e 18 de outubro, recebe uma das etapas da temporada 2020 do campeonato brasileiro de motocross, considerado o maior campeonato de motocross da América Latina. Então, repetindo para você, para não ficar com dúvidas, se você ainda não está licenciado em 2020, filiado a uma federação em 2020, certo? Você vai pagar uma licença provisória. Essa licença tem um custo de apenas R$ 15,00. Então você paga R$ 15,00 e você estará apto a participar desse evento de homologação, essa prévia do campeonato brasileiro que vai acontecer na região Nordeste, do motocross de Aquirais, Ceará. Tranquilo? Então, são essas as informações que eu tenho para esse vídeo. Espero que todos tenham entendido. Caso exista alguma dúvida, por favor, deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Entre em contato comigo que eu tiro qualquer dúvida que você tenha e que eu estiver com conhecimento para tirar. Tranquilo? Então, se você está curtindo o canal do YouTube da S2Sport, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar esse conteúdo. Com certeza é uma dúvida que muita gente está tendo. Então, tira a dúvida dos nossos colegas aí. E temos encontro marcado 18 e 19 de julho. Encontro marcado Aquirais, Ceará. Retorno das competições de motocross à região Nordeste, ao Brasil e à América Latina. Sensacional. Eu já não aguentava mais, não sei você, mas eu já não aguentava mais sentindo falta do retorno das competições, do retorno de ouvir o ronco dos motores. Então, tamo junto. S2Sport, o Olachote da Notícia e até a próxima.